O Brasil foi escolhido para sediar a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção que está marcada para novembro em Brasília. Ao todo, 140 países devem participar do evento. Para discutir o assunto, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com a presidente do Conselho de Administração da Transparência Internacional e o ministro da Contraladoria-Geral da União. No encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o Gete Labelle, que preside o Conselho de Administração da Transparência Internacional, tratou dos mecanismos usados para combater a corrupção e afirmou que o objetivo da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção é trocar experiências com outros países e envolver governo e sociedade civil nesse debate contra a impunidade. A conferência acontece a cada dois anos e espera reunir aqui em Brasília 140 países para discutir ações de prevenção e combate ao desvio do dinheiro público. No ano passado, o Brasil assinou junto com os Estados Unidos um acordo para promover a transparência governamental. Outros 60 países também já aderiram. O ministro da Controladoria-Geral da União, Jorge Age, afirmou que o Brasil é hoje referência mundial no combate à corrupção, com ferramentas como o Portal da Transparência, criado em 2004 para que o cidadão acompanhe de perto os gastos com dinheiro público. O Brasil é um dos países que tem um programa de enfrentamento do problema da corrupção dos mais abrangentes e completos no mundo, sem nenhuma falsa modéstia. E é por tudo isso que o nosso país é o cenário, neste ano de 2012, dessa sequência de eventos de dimensão internacional. Geage destacou ainda que o cronograma de implantação da lei de acesso à informação prevista para maio está em dia. Essa lei é um mecanismo criado pelo governo também para ajudar no combate à corrupção no país.